Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para floração, e você está no canal Loucos das Plantas. Hoje o nosso vídeo está maravilhoso, sabe por quê? Porque vai envolver floração do antúrio. Então preste atenção em toda dica, em toda técnica e em todo passo a passo, porque eu tenho certeza que a partir de hoje, todos os seus antúrios vão voltar a crescer e vão voltar a florir, e o melhor, da forma orgânica. Mas antes, já esmaga no like e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E para você que é novo, chegou agora aqui no canal, se inscreva para não perder nenhuma dica. Então bora para o vídeo! Então meu amigo, minha amiga, a dica e a técnica que eu quero passar para vocês hoje, é principalmente para você que está começando no ramo dos antúrios. Isso mesmo, está com o antúrio parado, estagnado, não está soltando nenhum tipo de flor, realmente parou no tempo, está jogado lá no canto? Não se preocupe, a partir de hoje, todos os seus antúrios vão voltar a florir, e vão voltar a crescer, e o melhor, da forma orgânica. Então fique até o final do vídeo, que eu tenho certeza que a partir de hoje, você vai começar a dar mais atenção para os seus antúrios. Antes de mostrar essa adubação, eu vou te dar 3 dicas sobre antúrio. Então são 3 dicas de ouro, que se você seguir, eu tenho certeza que todos os seus antúrios vão voltar a florir. A primeira dica, o antúrio, ele não é planta de sol. Antúrio, ele é planta de sombra e de meia sombra. Então se o seu antúrio está no sol, leve-o imediatamente para a meia sombra. Ele até gosta de um sol fraco, o que ele não suporta, é ficar torrando no sol. Outra dica, o antúrio não é planta para você ficar molhando todos os dias. Então se você está regando o seu antúrio todos os dias, o que vai acontecer, é que ele vai acabar morrendo, ele vai ficar muito encharcado. O antúrio é planta para você molhar, no máximo, duas vezes na semana. E a dica 3, é essa adubação orgânica que eu vou passar para vocês hoje, que com certeza, se você começar a utilizá-la, todos os seus antúrios vão começar a floreir da forma orgânica. O que nós vamos utilizar para fazer a floração do antúrio, são cascas de melão, isso mesmo, casca de melão. Uma coisa que iria para o lixo, e hoje você vai fazer uma adubação orgânica muito potente para os antúrios. Então a primeira coisa que você vai precisar, são de algumas cascas de melão. E você pode utilizar qualquer tipo de melão, eu vou utilizar um melão amarelo. Então você já separa aí algumas cascas de melão. Eu vou utilizar aqui, mais ou menos, um copo de casca de melão. Aí você já pega um liquidificador, coloca essas cascas no liquidificador, e a gente vai acrescentar um litro de água. E agora a gente vai bater muito bem, vamos bater por aproximadamente 2 minutos. Então pronto, depois que nós batemos, vai ficar assim lindo, olha que coloração linda. Agora você já traz um outro recipiente e uma peneira, porque a gente vai peneirar, para não cair nenhum resíduo nas nossas plantas. Aí você me pergunta, Josias, o que tem a ver casca de melão com floração do antúrio? A casca de melão, ela é rica em nitrogênio, principalmente em fósforo, potássio, magnésio, boro. Então como ela tem o fósforo, ela vai fazer a floração do seu antúrio, da melhor forma que existe, da forma orgânica. Então pronto, depois que você peneirou, agora basta você utilizar em todos os seus antúrios. Agora é claro, o que vai fazer a floração, é a frequência que você vai utilizar esse adubo. Eu indico você utilizar pelo menos por 3 meses, e você vai utilizar essa adubação uma vez a cada 15 dias. E dessa maneira, rapidamente, todos os seus antúrios vão começar a florir, e vão começar a crescer. Mas não esqueça de seguir as duas primeiras dicas, que é deixar o seu antúrio na meia sombra, e molhar ele, no máximo, duas vezes na semana. E junto com essa adubação orgânica, o resultado vai ser essa floração magnífica, de todos os seus antúrios. E aí, gostou dessa dica? Então já esmaga no like, e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar, sempre com uma dica nova, para todas as suas plantas. A dica de hoje, foi floração de antúrio. Então já corre para fazer essa adubação orgânica, para todos os seus antúrios, para eles começarem a crescer, e começar a florir. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Josias, especialista em adubação orgânica, para todas as suas plantas. E você está no canal loucos das plantas. E hoje o nosso vídeo está maravilhoso. Sabe por quê? Porque vai envolver a adubação. Isso mesmo, eu tenho certeza que a partir de hoje, você vai parar de comprar adubos caros, para todas as suas plantas. E você vai começar a agregar isso daqui. Mas antes, já esmaga no like, e compartilha aí com o máximo de pessoas possíveis. E para você que é novo, chegou aqui no canal agora, se inscreva, para não perder nenhuma dica. Então, bora para o vídeo. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, a dica e a técnica, que eu quero passar para você hoje, vai servir para o crescimento aí, de todas as suas plantas. Incluindo orquídeas, cactos, suculentas, begônias, antúrios, rosa do deserto, zamiocuca. Realmente, é uma adubação, que serve para todas as suas plantas. Eu recebo muitas perguntas, na minha caixa de e-mail, que onde as pessoas moram, não tem lugar, para comprar adubo, para as plantas. E querem usar coisas, que tem em casa mesmo, porque é muito mais fácil. Então, hoje você vai aprender, como utilizar, essa adubação, de duas formas. O que nós vamos utilizar hoje, como adubação, é lentilha. Isso mesmo, a gente vai utilizar lentilha, nas plantas. Se você não sabe, lentilha, ela é rica em nitrogênio, fósforo, potássio, boro. Ela tem tudo aí, que sua planta precisa, para crescer, e para se desenvolver. Então, se você está com uma planta, aí no cantinho da sua casa, parada, estagnada, e não está crescendo, preste atenção, nesse vídeo aqui, que hoje, todas as suas plantas, vão começar a crescer. Eu vou ativar, o crescimento, de todas as suas plantas. Então, a primeira forma, que a gente vai utilizar, a lentilha, nas plantas, é o seguinte, você vai pegar, de 500 a 1 litro, de água, realmente não tem, uma quantidade certa. Então, você pode utilizar, de 500 a 1 litro de água. E você vai pegar, 3 colheres, da lentilha, e você vai colocar na água. Agora, a gente vai deixar descansando, por aproximadamente, 4 horas. Então, depois que descansou, vai ficar com, essa coloração aqui. Agora, a gente vai coar, e depois que a gente coou, a gente vai utilizar, em todas as nossas plantas. Então, se você quer manter, as folhas verdes, das suas plantas, as raízes sadias, e o melhor, ativar a floração, das suas plantas, você pode muito bem, utilizar esse adubo, totalmente gratuito. Eu indico, utilizar, pelo menos, uma vez por mês, essa adubação. O efeito, virá com a frequência. Então, eu indico, você utilizar, pelo menos, por 3 meses, essa adubação. A segunda forma, para a gente utilizar, lentilha nas plantas, é o seguinte, você vai pegar, um liquidificador, e você também, vai colocar, 3 colheres, dessa lentilha, no liquidificador. E você vai triturar, então, você vai fazer, um pó, dessa lentilha. Então, isso aqui, depois que eu bati, no liquidificador, vai virar, este pó. E você vai fazer, o seguinte, você vai no substrato, das suas plantas, e você vai colocar, um pouquinho, e você vai misturar, muito bem. Então, você vai misturar, com a terra, das suas plantas. Então, dessa maneira, a sua planta, vai ficar adubada, a médio prazo. Dessa forma aqui, a adubação permanece, muito mais tempo, nas suas plantas. Então, você não precisa, ficar comprando, adubos caros, para suas plantas. Você pode utilizar, essa adubação orgânica aqui, que vai dar, o mesmo efeito, que qualquer tipo, de adubo. E você também, pode utilizar, pelo menos, uma vez, a cada 30 dias, essa adubação. Josias, loucos das plantas, está aqui, para te ajudar, sempre com uma dica nova, para todas as suas plantas. De qual forma, você gostou mais? Da primeira, ou da segunda? Não esqueça, já esmaga no like, compartilhe esse vídeo aí, com o máximo de pessoas possíveis. E não se esqueça, de deixar a sua inscrição, aqui no canal. É o canal, loucos das plantas, sempre está aqui, para te ajudar. Um abraço, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Josias, especialista em adubação orgânica, para floração, e você está no canal, loucos das plantas. Hoje, o nosso vídeo, está maravilhoso, sabe por quê? Porque vai envolver, muita adubação orgânica, e muita floração, para todas as suas plantas. Então, preste atenção, em toda dica, em toda técnica, e em todo passo a passo, porque eu tenho certeza, que a partir de hoje, todas as suas plantas, vão voltar a florir, vão voltar a crescer, e vão ficar, sem pragas no substrato. Mas antes, já esmaga no like, e compartilhe esse vídeo, com o máximo de pessoas possível. E para você que é novo, chegou agora aqui no canal, se inscreva, para não perder nenhuma dica. Então, bora para o vídeo. Então, meu amigo, minha amiga, a dica técnica, que eu quero passar, para vocês hoje, é principalmente, para vocês, que estão começando, no ramo das plantas, e precisam, de uma adubação orgânica, para fazer a floração, ativar o crescimento, e eliminar as pragas, do substrato, das suas plantas. Então, fique até o final do vídeo, para você, não perder essa super dica. Se você, comprou uma planta, na floricultura, chegou em casa, ela perdeu as flores, perdeu as folhas, está parada, está estagnada, está lá no cantinho, não solta, nem o botão floral, e nem uma folha verde, realmente, está quase morrendo. Não se preocupe, e não se desespere, porque a partir de hoje, você vai reviver, todas as suas plantas. E o melhor, de uma forma orgânica, e elas, não vão ter pragas, no substrato, está certo? O que nós vamos utilizar, nas nossas plantas hoje, é hortelã. Isso mesmo, hortelã. A hortelã, ela é excelente, para fazer a floração, ativar o crescimento, e o melhor, manter as pragas, do nosso substrato, bem longe, de todas as nossas plantas. Então, você vai poder utilizar, a hortelã, assim, em natura, ou você também, vai poder utilizar, a hortelã, que você compra, no seu supermercado, está certo? Eu vou utilizar, a hortelã, deste vaso aqui. Então, eu vou cortar, alguns galhos, assim, muito simples. Então, eu vou utilizar, essa quantidade aqui, geralmente, dá uma mão cheia, assim. Agora, o que nós vamos fazer? Agora, você vai pegar, um liquidificador, e vamos colocar, esta hortelã, aqui no liquidificador. E agora, a gente vai acrescentar, um litro de água. Agora, nós iremos bater, aí, por aproximadamente, dois minutos, no liquidificador. Bom, então, depois que batemos, vai ficar assim, com essa coloração, linda, olha que coisa maravilhosa. Isso aqui, é uma bomba de nutrientes, para todas as suas plantas. Agora, você já traz, um outro recipiente, você traz uma peneira, porque a gente, vai peneirar, para não cair, nenhum resíduo, nas nossas plantas. Depois que você peneirou, esses resíduos, se você quiser, você pode enterrar, no seu substrato, pois vai virar, um ótimo adubo, futuramente, tá certo? Então, depois que você coou, agora, é muito simples, basta você utilizar, aí, em todas as suas plantas. Essa adubação orgânica, você pode utilizar, uma vez, a cada 30 dias, em todas as suas plantas. É uma adubação orgânica, rica, barata, rica em nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, boro, manganês, e o melhor, ela vai espantar, todas as pragas, que tem no seu substrato, porque, a hortelã, ela tem um gosto, realmente, muito forte, que vai espantar, todas as pragas, do seu substrato. Essa adubação, serve para todas as plantas, cactos, suculentas, gerânios, palmeiras, hortências, é uma adubação, que serve para todas as plantas, realmente. E aí, gostou dessa dica? Então, já esmaga no like, e compartilhe esse vídeo, com seus amigos, Josias, Loucos das Plantas, está aqui para te ajudar, sempre com uma dica nova, para todas as suas plantas, adubos loucos, que funcionam, somente aqui no canal, Loucos das Plantas, o resto, é cópia, fujam de cópias, e já corre, para fazer essa adubação, para todas as suas plantas, para ativar o crescimento, e para ativar a floração, e ficar assim, lindas, como essas plantas aqui, olha que coisa maravilhosa, realmente, olha o tamanho, do botão floral, está certo? Corre para fazer, essa adubação orgânica, um abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau! Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Josias, especialista em adubação orgânica, para floração, e você está no canal, Loucos das Plantas, hoje o nosso vídeo, está maravilhoso, sabe por quê? Porque eu quero, que você saiba, o que esse copinho aqui, pode fazer, por suas plantas, principalmente, por sua samambaia, então, já esmaga no like, e compartilhe, esse vídeo, com o máximo de pessoas possível, e para você, que é novo, caiu aqui no canal, de paraquedas, se inscreva, para não perder, nenhuma dica, então, bora para o vídeo, então, vamos lá, meu amigo, minha amiga, a dica técnica, que eu quero passar, para vocês hoje, é principalmente, para vocês, que estão começando, no ramo das plantas, e estão começando, no cultivo de folhagens, principalmente, samambaias, palmeiras, qualquer tipo, de folhagens, e estão tendo, dificuldades, sua samambaia, está amarelando, está secando, as folhas, estão secando, estão caindo, você não está conseguindo, que ela tenha, folhas novas, não se preocupe, a partir de hoje, todas as suas, samambaias, vão ficar assim, lindas, maravilhosas, verdes, cheia de folhas, então, fique até o final, do vídeo, para você, não perder, essa super dica, primeiro, eu vou passar, algumas dicas, aí, para a sua, samambaia, que eu tenho certeza, que você, não conhecia, então, se a sua, samambaia, está ficando feia, preste atenção, nessas dicas, a dica 1, samambaia, não é planta, de sol, samambaia, ela prefere, meia sombra, ela não gosta, de ficar no sol quente, o dia inteiro, então, se a sua, samambaia, está no sol quente, leve, imediatamente, aí, para a meia sombra, porque senão, ela vai começar, a secar, as folhas, vão começar a secar, vão começar a cair, aí, planta perdida, a dica 2, samambaia, ela gosta de água, ela gosta, de ambiente úmido, então, você pode molhar, a sua samambaia, todos os dias, ou pelo menos, molhe ela, um dia sim, um dia não, porque se você, ficar muito tempo, sem molhar, a sua samambaia, o que vai acontecer, ela vai começar, a secar, as folhas, vão começar a secar, vão ficar amarelas, e a sua planta, pode até morrer, você pode perder, a sua planta, por falta de água, e a dica 3, é essa, adubação orgânica, poderosa, este copinho poderoso, que vai servir, para turbinar, aí, a sua samambaia, vai turbinar, o crescimento, da sua samambaia, este copinho aqui, é humus de minhoca, é meu amigo, humus de minhoca, você sabia, que o humus de minhoca, é excelente, para fazer o crescimento, e manter, todas as samambaias, e todas as folhagens, saudáveis, não né, então, vamos aprender, como utilizar, o humus de minhoca, nas nossas plantas, principalmente, na samambaia, então, primeiro, você vai precisar, de um litro de água, aí, você vai pegar, assim ó, humus de minhoca, humus de minhoca, vende em qualquer loja, de planta, ele é muito barato, então, você vai pegar, duas colheres, do humus de minhoca, vai colocar na água, e agora, você vai mexer, muito bem, humus de minhoca, ele é rico, em nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, humus de minhoca, ele é excelente, para fazer o crescimento, e manter, todas as nossas, plantas saudáveis, não serve apenas, para a samambaia, serve para, todas as plantas, e todas as folhagens, então, depois que você, mexeu muito bem, agora, você já, corre na sua, samambaia, despeja, todo esse, conteúdo aqui ó, para a sua, samambaia, ficar assim, verdinha, linda, maravilhosa, essa adubação, orgânica, você pode utilizar, uma vez, a cada 30 dias, em todas as suas, samambaias, como eu falei, não serve só, para a samambaia, serve para todas as plantas, e aí, gostou dessa dica, então, já esmaga no like, compartilhe esse vídeo, com o máximo de pessoas possível, Josias, loucos das plantas, e está aqui, para te ajudar, sempre com uma dica nova, para todas as suas plantas, e já corre, para fazer, essa adubação orgânica, para todas as suas, samambaias, ficarem assim, verdes, lindas, maravilhosas, e evitar, que ela comece a secar, tá certo? E molhe a sua samambaia, todo dia, ou dia sim, já não, esse segredo, ninguém te conta, somente aqui, no canal, loucos das plantas, um abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau! Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Josias, especialista em adubação orgânica, para floração, e você está no canal, loucos das plantas, hoje o nosso vídeo, está maravilhoso, sabe por quê? Porque vai envolver, muita adubação orgânica, e muita floração, para todas as suas plantas, então preste atenção, em toda dica, em toda técnica, e em todo passo a passo, porque eu tenho certeza, que a partir de hoje, todas as suas plantas, vão voltar a florir, e vão voltar a crescer, e o melhor, de uma forma orgânica, mas antes, já esmaga no like, e compartilha esse vídeo, com o máximo de pessoas, possível, e para você, que é novo, caiu aqui de paraquedas, se inscreva, para não perder, nenhuma dica, então, bora para o vídeo, então meu amigo, minha amiga, a dica técnica, que eu quero passar, para vocês hoje, é principalmente, para você, que está começando, no ramo das plantas, e está precisando, de um adubo orgânico, totalmente gratuito, para todas as suas plantas, então, se você está, com uma planta, parada, estagnada, que nunca viu, nenhum tipo de adubo, está lá no cantinho, secando, amarelando, você já está, quase jogando, essa planta fora, não se desespere, e não se desanime, porque a partir de hoje, essa planta, vai voltar a florir, vai voltar a crescer, e o melhor, de uma maneira, orgânica, então, fique até o final do vídeo, para você, não perder, essa super dica, hoje, que nós vamos utilizar, nas nossas plantas, é isto daqui, são ovos, mas a gente, não vai utilizar, a casca do ovo, a gente vai utilizar, ele de uma forma, diferente, se a sua planta, nunca viu, nenhum tipo de adubo, então, você precisa, de um adubo rápido, um adubo urgente, para repor, todos os nutrientes, aí, para o substrato, da sua planta, então, a primeira coisa, que a gente vai precisar, são de alguns ovos, você pode pegar, de 4 a 5 ovos, agora, a gente vai colocar, aqui, em um recipiente, vamos acrescentar, um litro de água, e agora, a gente vai deixar, fervendo, muito bem, este ovo aqui, bom, então, agora, que já está fervendo, deixe ferver, por aproximadamente, mais 2 minutos, bom, então, depois que ferveu, agora, o que, que nós iremos fazer, vamos tirar, esses ovos, aqui, da água, e a gente, vai utilizar, apenas, esta água, mas, a gente, vai esperar, esfriar, esta água, ela é rica, em nutrientes, para fazer, a floração, ativar, o crescimento, de todas, as suas plantas, principalmente, naquelas plantas, que nunca viram, nenhum tipo, de adubo, então, depois que esfriou, agora, é muito simples, basta, você utilizar, em todas, as suas plantas, essa adubação, orgânica, você pode utilizar, uma vez, a cada, sete dias, e de uma maneira, rápida, a sua planta, vai voltar a florir, vai voltar a crescer, a microbiota, vai ficar ativada, porque, você vai, repor, todos os nutrientes, que essa planta, se perdeu, lembrando, que essa adubação, serve, para todas as plantas, isso, é um adubo rápido, é um dos adubos, mais rápidos, que existe, então, se a sua planta, nunca viu, nenhum tipo de adubo, comece a utilizar, hoje mesmo, a água de ovos, em todas as suas plantas, serve para, cactos, suculentas, frutíferas, qualquer planta, florífera, é um adubo, que serve, para todas as plantas, e aí, gostou dessa dica, então, já esmaga no like, e compartilhe esse vídeo, com seus amigos, Josias, Loucos das Plantas, está aqui, para te ajudar, sempre, com uma dica nova, para todas as suas plantas, adubos loucos, que funcionam, somente aqui, no canal Loucos das Plantas, o resto, é cópia, fujam de cópias, e já corre, para fazer, essa adubação orgânica, para todas as suas plantas, voltarem a florir, voltar a crescer, e de uma forma, orgânica, barata, e gratuita, um abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Josias, especialista em adubação orgânica, para floração, e você está no canal, Loucos das Plantas, e hoje o nosso vídeo, está maravilhoso, sabe por quê? Porque vai envolver, adubação orgânica, e muita floração, então, preste atenção, em toda dica, em toda técnica, e em todo passo a passo, porque eu tenho certeza, que a partir de hoje, você vai começar a agregar, isso daqui, nas suas plantas, mas antes, já esmaga no like, compartilhe esse vídeo, com o máximo de pessoas possível, e para você que é novo, chegou agora aqui no canal, se inscreva, para não perder, nenhuma dica, então, bora para o vídeo, meu querido amigo, minha querida amiga, a dica e a técnica, que eu quero passar, para vocês hoje, é para você, que está começando, no ramo das plantas, e precisa de uma adubação orgânica, totalmente gratuita, e que seja eficaz, aí para fazer o crescimento, e a floração, de todas as suas plantas, hoje eu vou te ensinar, a fazer uma cauda, dessa planta aqui, essa planta é o alecrim, então hoje vai ser, planta adubando planta, o alecrim, ele é rico em vitamina B, vitamina C, B1, B2, K, ele tem óleos essenciais, e muitos nutrientes, que vai fazer a floração, e o crescimento, de todas as suas plantas, então hoje aqui no canal, você vai aprender, a utilizar alecrim, nas suas plantas, então, quando você for fazer, a poda do alecrim, você não vai jogar mais fora, você vai fazer, uma adubação, para todas as suas plantas, e isso que é interessante, como ele é orgânico, ele serve para, todas as plantas, cactos, suculentas, rosa do deserto, é para todas as plantas, e é muito simples, de fazer, o que você vai precisar, primeiro você vai precisar, de alguns galhos, de alecrim, então se você tem, um alecrim aí na sua casa, já corte alguns galhos, agora você vai pegar, uma panela, você vai colocar, mais ou menos, um litro de água, e você vai cortar, os galhos do alecrim, em pequenos pedaços, depois que você fez isso, você vai ligar o fogo, e você vai deixar ferver, essa água com o alecrim, depois que ferveu, você vai desligar o fogo, aí você já traz uma peneira, e um outro recipiente, porque a gente vai, peneirar esse alecrim, agora que você peneirou, você vai deixar esfriando, então pronto, depois que esfriou, agora é só você utilizar, em todas as suas plantas, essa adubação orgânica, você pode utilizar, uma vez a cada sete dias, e dessa maneira, suas plantas vão ter o crescimento, e a floração ativados, sistema radicular, sempre preservados, como eu falei, o alecrim, ele é rico em nutrientes, para fazer a ativação, do crescimento, e da floração, de todas as suas plantas, e o melhor, é um adubo barato, orgânico, e totalmente gratuito, e aí, gostou dessa dica, então já esmaga no like, e compartilha esse vídeo, com o máximo de pessoas possível, Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar, sempre com uma dica nova, para todas as suas plantas, então corre, para fazer essa calda de alecrim, para todas as suas plantas, um abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau! E aí, E aí, E aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 no ramo da plantação e está sem dinheiro então com esse adubo vai sobrar um dinheirinho aí no fim do mês para você e você ainda alimenta a sua planta com esse adubo 0800 esse adubo totalmente gratuito então já deixa o seu like compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis e lembrando que esse resíduo aqui caso você queira utilizar é só você plantar por baixo da terra tá não coloca ele por cima da terra utiliza ele por baixo da terra que aí ele vai virar um potente adubo também nunca jogue esse resíduo por cima da sua planta sempre por baixo da terra tá bom então um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau Olá sejam muito bem-vindos eu sou Josias especialista em adubação orgânica para floração e você está no canal loucos das plantas hoje o nosso vídeo está maravilhoso realmente está muito lindo porque vai envolver muita floração e adubação para todas as suas plantas então preste atenção em toda dica técnica porque a partir de hoje todas as suas plantas vão voltar a florir e a crescer então já esmaga no like e compartilhe esse vídeo então bora para o vídeo então meu amigo minha amiga a dica técnica que eu quero passar para vocês hoje é principalmente para você que está começando no ramo das plantas está com uma plantinha que parou de crescer está estagnada não quer mais florir e não quer crescer não se desespere hoje eu vou te ensinar a fazer uma calda de bombril que vai fazer a floração e o crescimento de todas as suas plantas então se a sua planta está com deficiência de ferro fica até o final do vídeo para você aprender essa super técnica lembrando que essa dica serve para qualquer tipo de planta inclusive cactos e suculentas e também vai servir para orquídeas e frutíferas e o que você vai precisar é muito simples você vai precisar de apenas um bombril e isso mesmo eu vou utilizar esse esse daqui caso você queira utilizar um bombril usado você também pode então em um recipiente você coloca esse bombril e você vai acrescentar um litro de água e agora você vai deixar descansando por algumas horas para todos os componentes do bombril aí se soltarem para água então pronto depois de um tempo vai ficar com essa coloração vai ficar desse jeito aqui aí vamos mexer aí mais um pouco aí você me pergunta Josias o que tem a ver bombril e plantas o bombril ele é rico em ferro e a gente sabe se a nossa planta estiver com deficiência em ferro ela não vai crescer e ela não vai florir e vai ficar mais suscetível às pragas então agora a gente vai fazer a aplicação aí nas nossas plantas você pode utilizar essa calda de bombril nas suas plantas uma vez a cada 30 dias e fique tranquilo que não vai prejudicar a sua planta na verdade muito pelo contrário só vai ter benefícios e aí gostou dessa dica então já esmaga no like compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível e para você que é novo caiu aqui de paraquedas se inscreva para não perder nenhuma dica então corre para fazer essa adubação para todas as suas plantas voltarem a ficar com folhas verdes floridas realmente muito lindas Josias loucos das plantas está aqui para te ajudar sempre com uma dica nova aí para todas as suas plantas um abraço fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo já Olá sejam muito bem-vindos ao canal loucos das plantas hoje você vai aprender a fazer o adubo mais fácil do mundo então preste atenção em toda dica em toda técnica e em todo o passo a passo porque eu tenho certeza que a partir de hoje você vai utilizar isso daqui nas suas plantas então já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível e para você que é novo não é inscrito no canal se inscreva para não perder nenhuma dica então bora para o vídeo então meu amigo minha amiga a dica técnica que eu quero passar para vocês hoje é do adubo mais fácil que tem no mundo e você vai aprender a fazer ele hoje de duas formas diferente então fique até o final do vídeo para você aprender essa super dica ela serve para todas as suas plantas então se você está com uma planta aí que parou de crescer está estagnada parou no tempo a partir de hoje você vai utilizar isso daqui nas suas plantas isso daqui é bicarbonato de sódio o bicarbonato de sódio ele vai ativar a floração das suas plantas vai ativar o crescimento vai reviver aquelas folhas que estão caidinhas que estão sem vida vai ativar o nascimento de novos brotos e o melhor ainda vai eliminar os fungos e as pragas das suas plantas e pra gente utilizar ele é muito simples o que que você vai precisar vai precisar do bicarbonato de sódio o bicarbonato de sódio ele é encontrado em qualquer supermercado e pra gente fazer ele é muito simples você vai pegar um litro de água então você vai pegar uma colherzinha de café deste tamanho aqui e você vai misturar na água ele se dissolve muito fácil então você mexe até ele dissolver depois que ele dissolveu você pode aplicar em todas as suas plantas ele serve para cactos serve para suculentas serve para antúrios orquídeas ele serve para todas as plantas você vai utilizar bicarbonato uma vez a cada 30 dias em todas as suas plantas a outra maneira de você utilizar o bicarbonato é borrifando nas folhas então você vai utilizar a mesma medida vai colocar em um borrifador e depois você vai borrifar em todas as folhas das suas plantas dessa maneira você vai eliminar os fungos e as pragas de todas as suas plantas e as folhas que estiverem murchas vão voltar à vida você também pode utilizar uma vez a cada 30 dias e aí gostou dessa dica então corre para utilizar bicarbonato nas suas plantas hoje mesmo josias loucos das plantas está aqui para te ajudar sempre com uma dica nova para todas as suas plantas já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível e não esqueça de se inscrever no canal e ativar todas as as notificações um abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau Olá sejam muito bem-vindos eu sou Josias especialista em adubação orgânica para floração e você está no canal loucos das plantas hoje o nosso vídeo está muito especial sabe por quê porque vai envolver antúrio então se você está com antúrio parado estagnado não está soltando nenhuma florzinha não se preocupe fique até o final do vídeo para você aprender essa super técnica de floração para o antúrio mas antes já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível e para você que é novo caio no canal de paraquedas se inscreva para não perder nenhuma dica então bora para o vídeo então meu amigo minha amiga a dica técnica que eu quero passar para vocês hoje é principalmente para você que está começando no ramo das plantas mais precisamente no ramo dos antúrios está com antúrio parado estagnado não está soltando nenhuma florzinha as folhas estão amarelando estão secando estão ficando pretas ele já está lá no cantinho quase morrendo não se desespere hoje você vai aprender muitas dicas e adubação orgânica para o seu antúrio florir da melhor forma que existe da forma orgânica então preste atenção nessas super dicas para o antúrio a dica 1 o que eu quero que vocês entendam é que antúrio não é vai ter a planta para ficar no sol o dia inteiro isso mesmo ele não gosta de ficar no sol o dia inteiro o que que acontece se ele ficar no sol as flores vão começar a murchar as folhas vão começar a ficar pretas vão começar a ficar amarela vai começar a ficar enrugada ele vai começar a secar e muito provavelmente você vai perder a sua planta então se o seu antúrio está no sol leve o imediatamente para a sombra esses antúrios aqui eles não ficam no sol então por isso que eles têm essas cores vivas esse vermelho vivo por isso que a flor dele tem esse vermelho vivo porque eles não pegam sol eles ficam na sombra a segunda dica para o antúrio antúrio não é planta para você ficar molhando todos os dias isso mesmo antúrio não gosta de rega todos os dias mole o seu antúrio uma vez por semana se você molhar o seu antúrio todos os dias o que que vai acontecer ele não vai florescer as folhas vão começar a ficar pretas e muito provavelmente você vai perder o seu antúrio porque as raízes do antúrio não gosta de água todos os dias então essa é uma principal dica do porquê que seu antúrio não está florescendo e a dica três é essa adubação orgânica aqui rica em nitrogênio fósforo potássio magnésio boro essa adubação orgânica tem muitos nutrientes para fazer a floração de todos os seus antúrios e o melhor muito rápido hoje o que nós vamos utilizar para fazer adubação orgânica dos antúrios é canela isso mesmo canela como eu falei a canela em pó tem muitos nutrientes para fazer a floração ativar o crescimento manter as raízes de todos os seus antúrios saudáveis e como que a gente vai utilizar é muito simples primeiro você vai precisar da canela em pó eu tenho certeza que na sua cozinha você tem canela em pó agora a gente vai utilizar um litro de água e você vai colocar uma colher de chá assim ó desse tamanho você vai colocar uma colher de canela em pó na água e agora você vai mexer muito bem para dissolver toda essa canela como eu falei a canela ela é rica em nitrogênio fósforo potássio magnésio boro e o melhor ela ainda vai espantar você pode usar lesmas e caramujos do substrato de todas as suas plantas principalmente dos antúrios então depois que você mexeu bem agora é muito simples basta você utilizar em todos os seus antúrios essa adubação orgânica você pode utilizar uma vez a cada 30 dias e o melhor serve também para todas as plantas então se você seguir a dica 1 e a dica 2 não deixar o antúrio no sol e não molhar o seu antúrio todos os dias e utilizar essa adubação orgânica eu tenho certeza que todos os seus antúrios vão começar a florir vão começar a ter as folhas verdes assim ó lindas maravilhosas e claro olha essa floração que coisa mais linda e serve para qualquer cor de antúrio pode ser antúrio azul antúrio branco antúrio vermelho e se você também está com uma planta que não está florindo já há muito tempo utilize a canela em pó também nessa planta para fazer a floração Josias loucos das plantas está aqui para te ajudar sempre com uma dica nova para todas as suas plantas gostou dessa dica então já esmaga no like e compartilha esse vídeo com seus amigos esse segredo ninguém te conta somente aqui no canal loucos das plantas e já corre para fazer essa adubação orgânica para os seus antúrios ficarem assim lindos maravilhosos e para você que ficou até aqui um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau Olá sejam muito bem-vindos eu sou Josias especialista em adubação orgânica para floração e você está no canal loucos das plantas hoje eu tenho uma dica maravilhosa que vai acabar com esses mosquitinhos de todas as suas plantas é muito simples de fazer e é com o que você tem aí na sua casa mesmo essa dica é para você que está começando no ramo das flores e precisa de um inseticido orgânico barato e gratuito e o melhor que seja eficiente então lembrando que ele pode ser utilizado em todas as plantas sem exceção e o que nós vamos utilizar hoje é cravo o cravo tem uma potente ação repelente para todos os mosquitos que ficam rodeando a sua planta e para a gente fazer é muito simples primeiro você vai precisar de uma colher de chá de cravo aí você vai colocar em uma panela e você vai acrescentar um litro de água e você vai deixar fervendo por 10 minutos para a água soltar todas as propriedades repelentes do cravo então depois que ferveu você pode desligar o fogo a água vai ficar com essa coloração então você vai deixar esfriando então depois que esfriou você vai colocar em um borrifador então agora você vai aprender a forma correta de utilizar cravo nas plantas você pode utilizar no substrato assim ele vai matar algumas pragas que já ficam no substrato e você pode aplicar em toda a planta incluindo caule folhas e flores esse repelente você pode utilizar de 7 em 7 dias em todas as suas plantas Josias loucos das plantas tá aqui para te ajudar sempre com uma dica nova para todas as suas plantas já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau Olá sejam muito bem vindos eu sou Josias especialista em adubação orgânica para floração e você está no canal loucos das plantas e hoje o nosso vídeo está maravilhoso sabe por quê porque vai envolver cerveja nas plantas mais precisamente nas orquídeas então preste atenção em toda dica em toda técnica e em todo o passo a passo porque eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a adaptar cerveja nas suas plantas mas antes já esmaga no like compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível e para você que é novo Caio aqui de paraquedas se inscreva para não perder nenhuma dica então bora para o vídeo meu querido amigo minha querida amiga a dica e a técnica que eu quero passar para vocês hoje é principalmente para você que está começando no ramo das plantas ou no ramo das orquídeas comprou uma orquídea ela está linda maravilhosa de repente ela começa a pegar pragas você não sabe o que fazer e você não quer gastar com inseticidas caros então a dica que eu vou dar hoje vai servir para acabar com lesmas e caramujos e mosquitos das suas orquídeas mas lembrando que essa dica ela serve para todas as plantas primeiro eu vou dar uma super dica para você referente a orquídeas eu sempre recebo mensagens na minha caixa de e-mail perguntando quando que você deve molhar as orquídeas então hoje você não vai ter mais dúvidas é o seguinte você só deve molhar a sua orquídea quando as raízes estiverem brancas ou cinzas se as raízes das suas orquídeas estiverem verdes você não precisa molhar então essa é a dica principal quanto a rega de orquídeas se as raízes estiverem verdes você não precisa molhar se estiverem cinzas ou brancas aí sim você deve molhar e hoje esse vídeo vai falar sobre cerveja nas plantas você sabia que você pode utilizar cerveja em todas as suas plantas e em todas as suas orquídeas não a cerveja ela tem muitos nutrientes que vai espantar lesmas e caramujos de todas as suas orquídeas e vai espantar também aqueles mosquitos chatos que ficam sobrevoando as nossas plantas está bem Josias mas qual a forma correta de você utilizar cerveja nas minhas orquídeas é o seguinte primeiro você vai pegar aí qualquer tipo de cerveja tá pode ser qualquer cerveja e o que que você vai fazer você vai pegar apenas uma colher de sopa tá apenas uma colher de sopa dessa cerveja e você vai despejar em um litro de água e depois você vai mexer muito bem para misturar então depois que você fez isso você pode aplicar uma vez a cada 15 dias em todas as suas orquídeas dessa maneira você vai espantar lesmas e caramujos de todas as suas plantas e de todas as suas orquídeas e se tratando de orquídea uma outra dica que você pode utilizar a cerveja é o seguinte você vai pegar o algodão então você vai umedecer bem esse algodão nessa água com cerveja e você vai passar por todas as folhas de todas as suas orquídeas dessa maneira a cerveja ela vai espantar lesmas e caramujos que amam em comer as folhas das nossas plantas e as folhas das nossas orquídeas você também pode repetir esse processo uma vez a cada 15 dias e fique tranquilo como você está utilizando pouca cerveja a sua planta não vai ficar com cheiro de cerveja e dessa maneira você já vai deixar bem longe aí lesmas e caramujos de todas as suas orquídeas e aí gostou dessas dicas então já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível Josias loucos das plantas está aqui para te ajudar sempre com uma dica nova para todas as suas plantas a dica de hoje foi de como utilizar cerveja nas suas orquídeas começam a utilizar hoje mesmo essa super dica um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau Olá sejam muito bem-vindos eu sou Josias especialista em adubação orgânica para floração e você está no canal loucos das plantas hoje o nosso vídeo está maravilhoso sabe por quê porque vai envolver adubação para todas as plantas então preste atenção em toda dica e em toda técnica e em todo o passo a passo porque eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a adaptar isso daqui nas suas plantas mas antes já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível e para você que é novo chegou agora aqui no canal se inscreva para não perder nenhuma dica então bora para o vídeo então meu querido amigo minha querida amiga a dica técnica que eu quero passar para vocês hoje é principalmente para você que está começando no ramo das plantas e precisa de uma adubação orgânica totalmente gratuita e eficaz para todas as suas plantas hoje o que nós vamos utilizar nas plantas é chá verde isso mesmo chá verde muito fácil de ser encontrado em qualquer supermercado ou em qualquer loja de produto natural você vai ativar o crescimento e a floração de todas as suas plantas utilizando apenas chá verde isso mesmo o chá verde ele é rico em nitrogênio fósforo potássio magnésio boro ele tem todos os nutrientes para fazer o crescimento e a floração de todas as suas plantas da melhor forma que existe da forma orgânica então vamos para adubação que é o que interessa primeiro que você vai precisar é do chá verde então já corre para você comprar aí chá verde agora a gente vai pegar em torno de quatro colheres de sopa de chá verde aí você já despeja em um recipiente e você vai acrescentar um litro de água e agora iremos fazer um chá bom então depois que você fez seu chá você vai coar e agora está pronto o nosso maravilhoso adubo vai ficar desse jeito aqui e agora é simples você pode utilizar em todas as suas plantas essa adubação você pode utilizar uma vez a cada 15 dias e ele serve para todas as plantas orquídeas gerâneos antúrios cactos suculentas realmente é uma adubação que serve para todas as plantas então de uma maneira muito barata e orgânica você vai ativar o crescimento e a floração de todas as suas plantas Josias loucos das plantas está aqui para te ajudar sempre com uma dica nova para todas as suas plantas então já corre para fazer essa adubação orgânica para todas as suas plantas e claro já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau